EXPRESS 뮤지 2010 Romãn Samu Vena Romãn Samu Vena 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 V Bock Super vắng Avisuarda Amém. 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 Não ouveram por um marco Não ouveram por um marco Não estou em nosso barco Eu vou me mostrar Eu vou me mostrar É o meu marco, eu não vou ter Porque eu não sei Eu quero ver com o marco É isso aí Música Tchau, tchau.